Frigorífico Rei da Carne, higiene, qualidade e melhor preço de Euclides da Cunha. Agora com três casas comerciais no centro da cidade. A nossa proposta é atender bem nossos clientes. Aproveite as promoções e compre no Frigorífico Rei da Carne. Nós temos o preço mais baixo da cidade. No dia 23 de junho serão sorteados R$ 3.000 na rádio Euclides da Cunha FM. Corra e faça sua compra no Frigorífico Rei da Carne. Serão sorteados R$ 3.000 na rádio Euclides da Cunha FM.